Sim. Eu vejo que a dupla evolutiva é uma técnica, uma ferramenta que a pessoa pode empregar. Tem uma série, tem um manual da dupla evolutiva, tem até um manual que a pessoa pode estudar com mais calma. Mas é aquela ideia de você começar a vivenciar a atividade do ponto de vista do paradigma consciencial para valer. Ou seja, sem esses condicionamentos, às vezes até mesmo o biográfico que nós temos, casamento, processo da pessoa que tem uma lavagem cerebral de uma relação ao romantismo, amor platônico. Sem esse processo mais que está na nossa holobiografia, muitas vezes está no nosso processo de temperamento, está na nossa sociedade, na nossa família. Aquela coisa de ter um netinho, a mãe quer ter um netinho. Então, é sem essa condição dessas lavagens cerebrais, subcerebrais que existem ainda na socim. Então, eu vejo que nesse processo de enfrentamento, de buscar vivenciar a dupla evolutiva, a pessoa vai começar a se deparar com essas situações. Como é que é o nível de afetividade pessoal? Como é que é o meu nível de fantasia sexual? Eu tenho muita fantasia sexual, como é que funciona isso? Como é que é o processo de insegurança afetiva? Ou seja, eu tenho muita insegurança, fico com medo do meu parceiro me abandonar, alguma coisa assim? Como é que é? Tenho ciúmes exacerbado? Como é que é essa condição? Então, a dupla evolutiva é um laboratório que a pessoa pode começar a vivenciar para ela começar a perceber mais como ela funciona nesse sentido. E isso é muito sério porque a condição afetiva, muitas vezes, ela mexe na cognição da pessoa. Se ela não está com uma afetividade sadia, a cognição dela vai para o espaço. Então, ela vai ter tudo meio que enviesado, tudo meio que adorpado, ela vai interpretar as coisas de uma maneira mais enviesada, ela vai ter mais dificuldade de conseguir ter clareza e lucidez naquilo que ela está vivenciando, naquilo que ela está querendo desenvolver, seja de escrita, seja de proex. Então, há muita dramatização nesse processo. Fica muito vulnerável extrafisicamente também. E também ao hétero assédio. Então, acho que a condição da afetividade sadia é fundamental para a pessoa conseguir, por que ela trabalhar, para ela conseguir sair um pouco dessas returpações, dessas dramatizações que acontecem no contexto emocional, que a pessoa acaba tendo um certo desvio, muitas vezes, até mesmo um desvio de proex por conta disso. Então, vou só comentar essa questão que você comentou da afetividade, que eu acho isso muito sério, essa questão da adultidade consciencial, porque eu observo muito ainda as pessoas tendo esse processo da paixonite, assim, sabe? Dela achar que ela vai encontrar também a questão de um príncipe encantado, dela achar que ela tem que vivenciar aquela paixão. E quando a gente fala de dupla evolutiva, não é bem assim, né? A gente está falando de uma questão mais de uma pessoa que tem afinidades evolutivas, né? Que tem essa questão da proexis, né? Então, acho que isso é só para comentar que eu acho isso bem sério mesmo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, não se esqueça de curtir aí nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para que você consiga receber mais conteúdo sobre a inversão existencial e a evolução na juventude.